E aí Começou um jogo ruim já Não, mano. Não tem dúvida. O som dos fãs é muito ruim. Puta que Tem mais Person8 para Emblem Não pode Não pode Meta Night Agora não tem Meta Night Vai ser o Ricardo Mills Ah, é aquela de Fire Emblem É o cara de Dragon Quest É o Bungie no cavalo É o Bungie em cima do cavalo É o Bungie Ah, que bosta é essa É o Dragon Quest É o cabelinho de tigela Cabelo de tigela Oh, nasceu no jogo melhor, Diego Caralho, é verdade Ele nasceu no jogo melhor, cara E matou ele no jogo melhor Não lembro de poder trocar Vou pôrrer e ver se a gente nasce no jogo melhor Que porra vocês estão falando, velho Tá zoando, bro Olha, é o Trunks É o Trunks Como é que é o nome dele? É, não tem Essa música tocou quando os caras estão se matando lá, tu vem É, exatamente Ele nasceu no jogo melhor, cara Cadê o Banjo, cara? Olha o Slime Foda-se, foda-se o Trunks Eu fui, foda-se o Trunks Eu não sei o que eles botaram no boneco mais moderno, né? Tinha que botar no Clássico Não, acho que deve dar pra usar o outro Ih, olha o Banjo Olha o Banjo, olha o Banjo Os bichas estavam com o Banjo O Banjo vai aparecer Eu acho que deve dar pra trocar É o Sora É o Sora Olha o Goku ali Olha o Goku Olha o Fly Pequeno Guerreiro Olha, são quatro, né? São oito, né? Tem oito skins, eu acho que deve ser os dois Quatro heróis genéricos Olha o Pikachu, amorzinho Nossa, tá brincando que tem isso, cara? Como? Olha, Metal Mario Meio da batalha É o Metal Mario Pedro, a batalha, mãe Meio da batalha, os caras usando comando de RPG Caralho, tem todos mesmo, hein? Tem todos, né? Olha, esse gráfico horrível, cara Que porra foi aquela? Legal Que foda, cara O ITS, o negócio É, ficou legal, ficou legal Ó, agora é o Banjo Agora é o Banjo Ah, cara, não dá De novo o best show, cara Os caras se jogando Quando começa o início dessa música Eu imagino a música do BFH, dos National Vou pegando a bandeira É igual, hein? Que pariu Aí, agora sim Aí, aí Aí, o Bowser Tinha que ter piadinha, né? Ó, aendo Ó, o DK Wait, wait, wait Aí, aí Agora sim, moleque Tadinho Muito bom,画ou o Bowser, cara Muito bom, Bowser, cara É, agora que começou, entrei Volta aí olha o Vipancho tem que ser no estilo doon estilo do doon? ooo? tem que ser ed, querendo o doon então? olha o Mario olha o Mario nossa, esses craques estão muito ruins cara olha o cachorro fantasma do jogo de 4x4 tá bonitinho caralho, que gore ah tu pode quebrar o sonhoso só quebrar o sonhoso o fantasma tá cagando quebrando? o fantasma tá cagando peidou peidou? aham é o Pedro da Epic Mario tch 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 Cuiabá hã? olha o cagou oid hã? oid ih, vai ter head sides isso hahaha a cabeça dele virou uma pirouca caralho, tem escada rolante? é isso ai é o bala do bootlayer oh, 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 oh olha ali, oh olha o dorito oh, 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 oh olha ali, caralho oh, oh, oh oh, oh, oh oh, oh, oh ai, Tomara mas que falta aí, boss mas que foda ca? oh, 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 oh olha o rupo o rupo daço quebrando esse negócio ah, sem data sem data ainda? oh, o Bungeon no final o Bungeon é no final, Spock é, oh netflix oh, ai oh ah, oh nossa que que é isso? não é aquele dark é os gremlins é o Dark Crystal né parece os bonequinhos do George Lucas não, é os bonequinhos do Jim Henson, dos Muppets ai meu deus cara, é sério que é assim o jogo nossa, é RPG Tactic que da hora, olha só tá louco Nugem eu gosto porra eu sei que tu gosta, por isso que eu acho que tu tá louco ah mano, RPG Tactic, sai daqui sai dae Diego olha o Cougar que vai dar um doom no teu rabo porra aí agora, é agora hein que isso olha que bonitinho tá muito legal o estilo de arte olha ali olha, rindo do cara, filho da puta olha o poker, olha o poker meu bairro olha que foda agora melhorou parece que tá muito legal o estilo olha o D olha o Diego ali olha que foda puta merda, eu quero switch olha que da hora tem data esse deve ter data não é possível eu acho que eu chuto o setembro olha que foda coisa do anjo olha o Zelda Maker mas tu compartilha com as pessoas pô, mara né vai pegar o Yoshi 20, 20 de setembro oh 20 de setembro setembro 3 dias do anjo é mana é mana é mana mana é azul não é espada é é o sei nossa eu sei que 3 olha que foda que gostosa Foda pra cacete Foda pra cacete Foda pra cacete Nossa, traduziram pra Trials Agora é Banjo Ih, agora é Banjo mesmo Nossa senhora, olha o gráfico lá no fundo Meu Jesus amado Parece que tá melhor até agora Que isso, Fire Emblem? Ah não É The Witcher Bruxador 3 Gráfico ultra fudido Nossa cara Veio 720p, tô com serrilhado Ah para, que reunião promessa Ai Fire Emblem Agora é Fire Emblem, eu conheci o PSG É Fire Emblem Caracter design genérico pra caralho É Fire Emblem Ai caguei What is this? What is this? Gráficos incríveis mano Tá muito bom esse gráfico Apareceu ali em game footage Qual Resident Evil porra, filha da puta Ah é o primeiro O cara leva a mina Uma casa abandonada Olha o remake do primeiro Batei um gameplay de Resident Evil Ah o 5 5 Nossa, não, 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 não O 6 Olha o 6 Muito ruim Olha o cara tá chorando Nossa que porra é essa velho Será que é aquele D com o Ex Machina? Ultraman É aquele D com o Ex Machina acho Lá, isso ai é igual ao Feroza Qual que é igual ao Feroza? Igual ao Feroza Mandou more Heroes Ah É Ultra Arbius? Ah que legal Ah é OnRails, não Que deprê jogo de OnRail Essa altura do campeonato Esse negócio dele tá muito baixo Olha o 3, que legal Tem o 2? Ó que sensual Gostoso Onde tem sensual? Gostoso Ó Essa é igual o Banjo Agora é Banjo Que que é isso? Ok Lukey Ó o Chosenegra Ok Lukey Nossa Bata Fusk velho Fua Bata Nossa, como que ele entrou e bota uma merda nessa no 3 Hello Olha Olha Ali girando com o bagulho de helicóptero Muito bom Parece divertido essa merda Não, não parece É É Ô Diego Parece um buraco de Doom Aquilo ali ó Zumbi também igual do Doom É Zumbi Ai contra Caralho Opa Quanto que é que é um panda no contra? É Eu também não sei Ai Nossa que da hora É esse ai ó Caralho tem tanto contra assim Tem Eu achei que você tinha o 3 O céu parece de Doom É Doom com robô É Doom com robô É Doom com robô Sem nada a ver Sem nada a ver Sem nada a ver Nossa que que é isso? É Panzer Dragon Panzer Dragon Nossa Caralho que foda 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 Remake os homens do Panzer Dragon Que foda Que bosta Ai Pokémon Pokémon agora é Pokémon Ai Mostra o seu revolução Pelo amor de Deus Que ruim velho Cara tem tanto porn Daquela menina É impressionante Ai o Lulu Ai o Lulu O Lulu é o melhor Essa ai também Olha o Rachuzão Ai É o trump É Doom com espada Oh Esse bicho Parece do Doom Olha que bonito esse jogo! O stage dela, olha! O jogo tá bonito no suíte, cara! Que imagem! Ah, não! Isométrica, mano! Ele é no ar isométrico! Ele é no ar tactics! XCOM dos Estados Unidos! Olha a GTA, mano! Ah, velho! Mostrar esse meter! Ah, pra que mostrar isso no direct, cara? Porque tem... Oh, League of Legends! WTF? Marvel vs... Marvel vs... É legal, eu gosto! Caralho, o jeito do... Ai, meu deus, o Magneto! Aí, o Magento... Magneto, que gostoso! Aí! Aí! De Glaskind! Ah, cara, eu gosto muito de Ultimate Alliance, cara! Eu vou comprar essa merda, Jordan! Vai ser muito bom! Vai ter online! Ó o Napolitanos! Três? Mas e os outros dois? Não é Zelda? Sim, é! O Cadence é o Hyrule, é... Que legal! Por que eles andam pulando assim, porra? É só no ritmo da música! Ah é? Aham! Interessante! Legal! Muito foda! E isso? Marvisonic! Ah, vai ser Marvisonic! Ah, vai ser Marvisonic! Ah, vai ser Marvisonic! Ah, vai ser Marvisonic! Ah, é legal, porra! Ah, é legal, porra! Ah, o... o Jim Carrey! O Jim Carrey! O Jim Carrey! Ae, Marvisonic! Caralho, tem Surf agora! Oh, Yoshi! Ae, o Yoshi! Morf e Tony Hawk! Ae, supeu! Caralho, ó! Finalmente tá com carisma essa porra! Agora eles enrolou pra diferente, porra! Olha que triste, 2Dzinho! Ah, esse tá bem legal, hein? É! Esse realmente tá parecendo muito melhor do que os anteriores! Caralho, mandou fora ali! Tóquio 2020! Ah, caralho! Pô, ficou legal! Surpreendeu! Vai ser em Tóquia? Próximo anime! Oh, cara! Metroid! 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 É Metroid! É Metroid! É Metroid! É Metroid! É Metroid! Nem fudei, né? Caralho! Verdade! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Por que que toda vez que eu vi essa vida tem que ter essas podes de Animal Crossing? Ae! Olha que legal! Ah, não! Que isso joga! Outra vez que ele pega aquele panda, sei lá que porra é aquela que... Ah, não! Será que você vai fechar com isso? Não, não! Vou fechar, Jarda! Tem mais 15 minutos! E eu não dormido que feche com isso! Pô, agora é o momento de ir lá pegar café, né? Ah, tá bom legal, Zé! Tá bonito, mano! Ah, bonito! Sem dúvida! É hora de pegar um café! O leite! Ah, tá pra ser fazer as coisas agora? Que legal! Ae! Ah, dá pra minerar! Caralho! Caralho! Cara, eu já vi isso antes, né, cara? Nunca vi essa função num game... Não, não, não dava! Nunca teve esse em manhã, Animal Crossing! Nunca vi essa função dentro do jogo, cara! Aeee! É um jogo de fazer várias nada! Muito inovador! Não! Não! Só que com carisma! Ali! Nossa, que da hora, cara! Só que com carisma, cara! Que conhece o jogo! Ai, eu fui! Com uma pátria! Puxa! Ai, que legal, cara! Ai, eu vou comprar a suíte! Ai, eu vou comprar! Ai, eu vou comprar! É online, né? É isso aí, cara! Ai, o CC! Tá um pouquinho, exatamente! E o Horizons? Nossa, 20 de março! Olha, a cara achei! Eu falei que ia sair em 2020! Achei uma bosta! Ai, que legal, cara! Nossa, tá muito foda! Tem ofensas, Vini! É que eu não jogo por ali! Não sei! Esse jogo não é pra todo mundo! É que eu não jogo, porque eu joguei nem sei como é que é! Ah, eu com ofensas! O Spyro! O Spyro! Ah, isso aí já é confirmado! Ah, tá! Vai mostrar o Reel de várias coisas! É! Ah, não! Eu tava falando pra bater isso aí! Que isso! É o Debskull! Muito foda! Muito foda! Ah, é verdade! Oh, Nino Kuni! Nino Kuni, Nino Kuni! Eu queria jogar essa aí, cara! Doido! Pera aí! 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 Ele ta junto Ai, junto Vai aparecer a Gruntilda agora É o Banjo É o Banjo Ai, caralho É o Dididi É o Dididi de novo Ah não Muito bom Decante Vários deles Ai 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 Que foda Ai, caralho Nossa, ficou perfeito Que bonitinho Nossa, que da hora Esse design do Banjo Nossa, que da hora Nossa, perfeito Muito bons Aproveitando Nossa, ele ta muito bonitinho Que eu dormindo junto Ai Caralho Ae, caralho Voltei no tempo agora Puta que pariu Olha, que faz essa? Olha só esperar o mountain A bruxa Nossa, que da hora Dá até vontade de jogar o original Não, isso eu não tenho vontade De jogar mais Do tanto que eu joguei essa porra Ah, morreu Ué É, Perenza Banjo 2 Aiee Aiee E jogo novo Aie, Jordan Falei que até a porra Ficou foda Ficou muito foda Ó Pode ficar ele Acordando vulva Ai, ai, ai Metroid Paper Mario Remake Paper Mario Remake Ai, que medo Metroid Eu acho que é o Metroid Ah, Metroid Parece Espermatozoide Será que é Metroid? É É o Filho da Somos Não é Zelda É Zelda Parece Não, é Zelda, certeza Twilight Princess? Do fuck Essa coisa é Twilight Princess Parece isso Parece do Zelda Parece do Zelda É sequência? É DLC do Zelda A DLC do Zelda Esse cara já vai fazer sequência do Breath? É sequência, será? É coisa do Twilight Princess Nossa porra É o Breath, caralho Olha isso É, é Tô falando que é igual É Eu acho que é DLC, hein Será que é DLC? Acho que é uma sequência, cara Eita Ah, é o Ganondorf 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 Eita Eita Você vai desabar o Hyrulecast? Não vai aumentar Eita, levantando Tá crescendo, rola Eita Eu acho que é DLC Que que esses... Que que esses macos aí, pô? Os Espermatozoides Sequência Caaaaaranya Caralho Caralho Vai ser o Majoraas Mask Uó, aquelas más ATP Que da hora, cara Aquelas musiquinhas todas distorcidas Aaaaai cara, comer bom ver um... Uma coisa E3 de verdade, cara Agora começou a E3, moleca A Nintendo ganhou fácil É, foi eu Muito fácil A Nintendo começou e acabou A E3 Eu acho que é muito foda Eu sei que vão reaproveitar o título do breve, cara, porque é perfeito, cara, é perfeito. Nossa, cara, caralho. Viu, pelo menos teve um bungee. E o Zelda 2. Não era o bungee que tu queria, mas o bungee. Não, cara, pra mim fechou perfeito. O Animal Crossing, o bungee e o Zelda, cara, perfeitíssimo. Não, o bungee foi muito legal, cara.